Com o fim do propósito de estar diante da face de Deus, mais uma vez, os servos estiveram presentes no domingo 21 de janeiro para participar da primeira reunião de Obreiros do Ano, que teve lugar no Cine Atlântico, com transmissão ao vivo para todas as províncias. O encontro foi presidido pelo atual líder escolhido na Assembleia Geral, o Bispo Alberto II, que ministrou a todos os servos a mensagem de salvação. Havia temor, mas hoje tem casos que a mesma camisa que o camarada usa para servir a quem? É a mesma que ele usa lá na loja, é a mesma camisa que ele usa lá no trabalho. É a mesma camisa que ele usa para fazer outras coisas, porque perdeu o primeiro amor, perdeu o temor. E quando se perde o temor, isso é grave, porque aí o Espírito Santo já não fala, o Espírito Santo já não convence. Após o momento da palavra, os servos foram todos convidados a um momento sublime à forte busca ao Espírito Santo. Nós reconhecemos que temos falhado diante de Ti, nós reconhecemos que temos errado diante de Ti, não temos sido coerentes com a nossa fé, não temos sido coerentes, oh Deus, com a vida que temos levado diante de Ti, Senhor. Por isso meu Pai vem agora, Espírito Santo, desce nesse lugar, para fortalecer os Teus servos. Quem também participou de Ti, Senhor? Quem participou da reunião dos servos foi o Senhor Antônio João Cateava, que esteve por algum tempo afastado da presença de Deus, aderiu à rebelião, mas tomou a decisão, venceu o preconceito e o medo que tinha de regressar para a casa do Pai e ser maltratado ou rejeitado e voltou para os braços do Senhor Jesus. Ninguém te julgou? O pastor me abraçou e falou assim, João, o Espírito Santo fala contigo, meu filho, é que eu chorei, pastor. Nessa altura você era casado ou solteiro? Solteiro, solteiro. O pastor me orientou, me aconselhou, não me julgou, nem tampouco comigo, nem tocou no passado. Ele só falou que eu tenho que julgar a tua salvação. João, você hoje voltou, como é que você está? Oh, pastor, sou bem, Senhor. Você está, eu estou a ver que você está em depressão. Depressão aqui, pastor, não tem. Depressão aqui no Mora, pastor. Aqui é a sua bênção. Faz casado? Bem casado, senhor. Muito bem acompanhado. Ninguém te julga? Ninguém. Você colocou uma pedra sobre o teu passado? Coloquei uma pedra sobre o meu passado e decidi recomeçar. E estou recomeçando. E essa é a Igreja de Cristo, sempre pronta e de braços abertos para receber quem deseja voltar para a casa do Pai. Quem participou do Encontro dos Servos fala da sua experiência. O que eu levei de bom é sempre aquela atenção que sempre nos chamaram ou que nos ensinaram sempre. é voltarmos ao nosso primeiro amor. Quer dizer, é voltarmos a fazer aquilo que nós ainda não fazíamos mais. Porque depois desses quatro anos, muita coisa que aconteceu conosco, tanto os obreiros como o povo, eu levo essa parte muito importante comigo, voltar ao primeiro amor. Esta reunião foi muito importante. Para mim, eu digo assim, eu saio aqui como se fosse uma criança nova, uma bebê recém-nascida. Nascida e novo. Por quê? Aprendi uma coisa, não só meter o uniforme, estar ali, obreira, servindo. Mas sim, a cada dia que nasce, devemos nos voltar ao primeiro amor. Então, esse espírito do primeiro amor que o servo de Deus, o nosso líder, pregou, então, me ajuda eu a me voltar, pensar no passado, o que eu era antes, o que eu sou agora. Porque a partir de hoje em diante, eu vou ganhar mais almas, vou fazer aquilo que eu nunca fiz durante esses anos na obra. Então, a partir de hoje, eu vou praticar mais, vou ganhar mais almas, vou visitar pessoas. Porque quando visitamos, quando ganhamos almas, quando oramos pelos doentes, visitar os hospitais, aí sim, nos consideramos servos de Deus. Ainda em clima de festa, daquilo que foi o resultado da Assembleia Geral da Iurde, realizada no dia 14 de janeiro, os servos continuam em clima de júbilo. Igreja Universal do Reino de Deus, há 32 anos em Angola. Igreja Geral da Iurde,